Mais uma rua aqui em Cabo Frio A gente filmando todas as ruas aqui da cidade Ruas bacanas, olha essa casinha aqui A pessoa manteve a casa aqui No meio de toda essa quantidade de prédios maravilhosos E a casa ficou aí, intacta Legal, ficou muito reformadinha, bonita Olha aí, ruas de Cabo Frio Estado do Rio de Janeiro Rodando, vamos rodando por aqui conhecendo Aí é o que? É o mar? É o mar que passa por aqui formando a lagoa Que vai formar a lagoa Porque aqui nessa área além do mar tem as lagunas São áreas salgadas Ela que forma a lagoa de Araruama Exato Então você está vendo aí Ruas de Cabo Frio Olha que bacana Do lado de lá tem uma quantidade enorme de casas Todas parecidas uma com a outra É, condomínio fechado É, aqui também tem uma casa colonial Colonial, olha que bacana Linda Casa Atelier Que bacana Do isso em Cabo Frio Olha que bacana aqui Uma área de barcos Uhum Não sei se você vai conseguir sair aí Olha, tem uma escultura aqui Deve ser uma... Parece ser uma rua de barzinhos e tal Exatamente Gastronomia Sim Que lindo Casa de artesanatos Olha só De um lado e outro As escunas Que lindo hein Muito bacana aqui essa área hein Não conhecia Olha que grande Olha isso aí Um barco né É Olha que bacana E tem umas mesinhas ó Pra você Você vai ali tem as mesinhas Tem banheiro Olha só Deve ser lindo E aqui só restaurantes Essa parte aqui De passeio Outro aqui ó Então esses são barcos Que devem ter um horário Que os pessoal passeio De passeio Só pode Que lindo hein É um catamarã Tá escrito ali ó Aham E olha lá de cá Só os barzinhos Olha que lugar lindo Olha esse arvoredo aqui Uma área muito bonita aqui em Cabo Frio Na região dos lagos Na região dos lagos Dá gosto ver né Dá Mais outra ó Ali cheia de coletes salva-vidas dentro do barco em cima ó Tá vendo? Aham Barco de passeio né Tchau 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 Tchau